Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos para começar a semana, começar aqui com o mini índice, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ter acesso à nossa playlist que eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu deixo aqui essa playlist que é para facilitar o estudo, você tem os vídeos na sequência que são importantes para você entender o que você precisa fazer no mercado para extrair dinheiro. Então, para você assistir esses vídeos, você tem que estar inscrito no canal, senão não aparecem alguns vídeos aí para o pessoal, os vídeos importantes, tá bom? E eu vou deixar também aqui no canal, na nossa descrição desse vídeo, eu sempre deixo para o pessoal aqui o Telegram, o grupo Telegram ali tem um canal de materiais ali dentro, selecionado, com materiais de altíssima qualidade e que você pode estudar e sozinho você começa a se desenvolver. E o que eu tenho aqui para o mini índice, o que eu tive no mini índice na sexta-feira é a seguinte situação, o mercado, ele abriu com esse gap de baixa, abriu com esse gap de baixa, logo, bati metas aqui, logo na abertura, segurei aqui e acabei batendo metas aqui. Fiz de forma a puxar minha plataforma para o pessoal ganhar confiança e vir junto, falei, entrei aqui pessoal, é só proteger, proteger a operação do zero a zero, entrei, deixei o preço desenvolver, proteger a operação com o stop e deixei ela andar. O preço voltou aqui e foi no meu alvo lá. saí da primeira operação, segunda operação, dei entrada, mesma coisa aqui pessoal, estou comprado aqui, protegi, pronto, meta, acabou. Preciso mais operar no dia, na sexta-feira. Não preciso ficar aqui o dia inteiro aqui de lado, às vezes você toma um stop, o que eu recebi muitos e-mails, as pessoas com certo desespero porque estão perdendo dinheiro, estão iniciando, fazendo de qualquer jeito o trade, e você tem que respeitar algumas situações. Você não pode ir de imediato no mercado travado, porque ele está em uma consolidação macro. Mas quando você pega e começa a entender esse mercado, entenda que ele está consolidado, ele está aqui em um bloco de consolidação, ele está na consolidação da consolidação. O mercado está travado, só que a todo momento, qual que é o pensamento do iniciante? A todo momento ele acha, agora ele vai romper. Agora ele vai romper na alta. Ah não, mas agora ele vem. Então você fica o tempo inteiro o quê? Vem um candle forte, você vende, é estopado. Você compra, é estopado. E você não entende o contexto de onde você foi colocado. E é aí que mora o problema. Quando você não entende isso aí, não está conseguindo assimilar isso aí, é onde vêm os seus stops, é onde o seu dinheiro vai embora. Eu na sala do nosso EAD, eu falo ao pessoal, pessoal, é difícil e tal, fez meta, fez aquele trade, não tem mais o trade para você fazer, eu não tenho o trade porque ele é muito demorado para o iniciante. Ou eu falo, você entra aqui, estopa aqui, vamos até tal alvo, porque senão a pessoa não consegue segurar e tem pessoas que não tem esse discernimento de segurar uma operação até o final. Não consegue, não vai, não segura, não vai, não protege a operação, não deixa o stop definido. Foi o que eu mostrei no final do dia, na hora que eu voltei para a sala, o mercado deu essa porrada, voltou, e foi o que eu mostrei o pessoal aqui, numa venda aqui, que eu fiz aqui nessa região. Fiz uma venda aqui, deixei a pregoada aqui, o que stop aqui, o preço veio aqui, o risco de, quando você começa a entender o risco, no caso assim, se for um contrato, um contrato, 50 reais de perda, 50 reais de ganho, pronto, ganhei 50 reais. Você começar a dosar isso, para facilitar a tua vida no trade, senão toda hora, você não, você pega uma barra dessa aqui, grande aqui, você não bota stop, você não faz nada, aí no fim do dia aqui, você está indo até, foi de pegando de pouquinho em pouquinho, fazendo do seu jeito, e toma uma paulada dessa na cara. Isso era previsível, a gente tinha esse alvo aqui, ele chegou perto do nosso alvo, foi lá buscar o outro ponto do gatilho, e veio aqui dar o take. Ah, mas e se você não tem dinheiro, para tudo isso aqui? Andou muito ponto. O preço em 10 minutos, ele andou muito. E tem o seguinte, a seguinte situação, foi quase 2 mil pontos, e aqui, o cara vende aqui, a hora que vem a força, ele vende, porque ele quer vender, aí ele entra pesado, para consertar alguma besteira, que ele fez aqui, ele quebra a conta, aqui mesma coisa, o negócio vem forte, agora ele vai, rompeu a tendência, aí ele entra e comprado, aí vocês já conhecem a história. Tem que evitar essas coisas, evitar alguns tipos de mercado, algumas situações, você começa a ver que tem um, dois dias difíceis, toma cuidado, não joga dinheiro fora, aprende primeiro, que depois a coisa fica legal para vocês. Se vocês aprenderem, vocês vão se desenvolver, quem recebeu uma postagem ali, o cara tem que ganhar 10 reais, acostumado, depois vai ganhar 100, depois se acostumar com 100, você ganha mil, depois você ganha 100 mil, depois você tem que acostumar com isso. O cara que não respeita o pouco, não tem muito, tá pessoal? De repente você tomou um stop muito grande, tem toda uma sistemática, para você reverter isso aí. Às vezes você toma um stop em 5 minutos, que é o dinheiro que você levou, não sei quantos anos para juntar, só que esse stop aí, você levou e perdeu em 5 minutos. para você reaver esse dinheiro, às vezes você precisa de 3, 4 meses, às vezes até um pouco mais. Então tenha paciência para não fazer besteira, pensa na hora, antes de acontecer. Se você não deixar, não pensar antes, depois fica mais difícil. Tá bom? E no índice, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem uma região de, para a gente operar aqui, nessa região aqui, a gente tem duas regiões aqui, para a gente fazer operações. Aqui é onde o preço, provavelmente pode segurar, trabalhando nesses dois pontos. Isso se não abrir rompendo. Se ele abrir rompido aqui, a gente vem buscar esse ponto, abrir o rompido aqui, esse aqui é rompimento, segue com o preço. E se ele não abrir, se ele abrir aqui dentro, o preço pode abrir aqui, testando aqui, trabalhando aqui, e voltando nessa região, trabalhando nessa região, e vice-versa. Por esse tamanho consolidado, ele pode trabalhar aqui, trabalhar nessa região aqui. Pode ficar trabalhando nessa consolidação aqui, até buscar um rompimento aqui. A gente vai com o preço, é mais difícil, mas a gente vai junto, e buscando nossos pontos, entendendo como o mercado vai estar, se comportando, e aí sim, extraindo nosso dinheiro, e saindo fora, deixando o resto aí, para o pessoal que não entende, eles gostam de ficar no mercado, fazendo qualquer besteira, deixa para lá. Então, o nosso, a gente vai extrair nessa movimentação. Tá bom? E vamos dar uma olhada no dólar. Aí, pessoal, para entrar no EAD, é só aqui, www.shaketrades.com.br EAD B3. Você está perdendo dinheiro, está fazendo besteira, aqui a gente tem um gerenciamento completo, para você entrar, estudar, acompanhar, começar a assimilar o que tem que ser feito, ganhar seu dinheiro, ir crescendo sua conta, e estruturando sua vida no day trade. É mensal, pessoal, é mensal, e eu tenho 100 vídeos ali, para auxiliar vocês, com estratégias, planos, tudo, para você, como a linha, como você vai entender o conceito, e tudo mais, que vai ajudar você a entender mais o mercado. No dólar aqui, pessoal, a situação é a seguinte, eu posso ter um preço abrindo, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, ele pode abrir aqui, vir testar esse ponto um pouco aqui, ele continuar uma tendência de alta aqui, e às vezes ficar, oscilando nesse ponto, posso ter um movimento desse, eu posso ter o preço já abrindo, o preço do guepado aqui nessa região, e continuar acima, ficar oscilando aqui, oscilando aqui e continuar também, oscilar aqui e ainda continuar aqui acima, ele pode abrir aqui, abrir aqui, lateralizar aqui, e ainda continuar um pouco acima, que pode acontecer, se esse preço chegar nesse ponto, e não ultrapassar esse ponto, ele pode voltar aqui, trabalhar aqui, rompeu esse ponto aqui, na tendência, a gente começa, a vir com ele aqui, ele pode sim, fazer um, mais um topo aqui, ou se ele não romper, a gente vem buscar, essa região aqui, é mais ou menos isso aí, no dólar, e a gente vai seguindo, o movimento, que podemos aproveitar aí, tá bom? E é isso aí pessoal, esse é o estudo aí, para a segunda, uma excelente semana para vocês, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha, estou crescendo bastante o canal, colabora aí, estamos juntos, e força, você que está começando agora, vai certinho, vai no gerenciamento certinho, que dá certo, se tiver dúvida, entra lá no EAD, é mais barato, do que você perder contas e contas, aprendendo sozinho, tá? Estou vendo muita gente, mandando e-mail, mas muita gente mesmo, e não estou se ajustando, nesse mercado de consolidação, mercado de consolidação, é nossa especialidade, no UteScalp, fiz uma demonstração, aqui ao vivo, no final do pregão, na sexta-feira, 4 horas da tarde, mercado sem movimento, fraco, e a gente fazendo dinheiro, tá bom? Dá para fazer, tem que saber, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.